Bom pessoal, tô chegando e vamos falar de Sérgio Moro. Olha, eu vou dizer uma coisa. A coisa... Sérgio Moro entrou naquele negócio do empurra-empurra. Vai pra lá, vai pra lá. Quer você mais? Vai pra cá. Vem pra cá. Fica aqui um pouquinho. Pega. A coisa tá ficando feia pro Mourinho. Mal entrou num partido, já tá saindo, ou melhor, já pensa em sair, ou melhor, já pensam em mandar ele pra outro partido. Vamos à matéria, gente? Olha só. Hoje são 19 de janeiro de 2022, o Sufagundes. Olha só isso aqui. Presta atenção. Moro pode migrar do Podemos para o União Brasil, gente. Pois é. Olha só que interessante. Pode migrar, pode sair. Mal entrou no Podemos. Tem uma candidatura sólida, segundo ele. Diz ele que o povo tem medo da candidatura dele, mas ele já tá saindo e mudando o projeto. Por que será? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Na descrição do vídeo você vai encontrar a conta bancária, a chave Pix. Escolha o método. Colabore com o canal. Maria Antônia Siqueira Nunes, um abraço, querida. Melhoras pra você, tá bom? Deus abençoe. Melhor pra você. Gente, não se esqueça, nós temos a nossa lojinha. Se você precisa comprar elétrico e eletrônica, elétrico doméstico, coisa pra sua casa, enfim. Dá um pulinho na descrição ou no topo dos comentários você vai encontrar o link da nossa loja. Nós somos parceiros agora de uma grande loja, uma rede varejista. Você já conhece e já compra por ela. Só basta comprar pelo nosso link que vai estar ajudando o canal. As nossas lives, gente, aos sábados, vai lá na aba Comunidade. Clique em Brasil Notícias aqui embaixo, vai na aba Comunidade e tá lá a enquete. Vocês preferem as 19, as 20 ou as 21? Vocês vão decidir. Pouco mais de dois meses depois de se filiar ao Podemos para disputar a presidência da República, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pode mudar de partido e desembarcar no União Brasil. Legenda criada a partir da fusão entre PS e LDM no ano passado. As informações são do jornal O Globo. Agora eu acho interessante aqui, gente, é o seguinte, veja só. O Moro é uma inconsistência política, não tem nenhuma afinidade com a política, com o público, com nada. É um zero à esquerda. E vai sair do Podemos, que já tava tudo certo, tudo ajeitadinho, vai pra esse União Brasil, que é uma mistura de dois partidos que estavam afundando. Quer dizer, é o cara que tá indo pro buraco, se juntando ao partido que tá descendo ladeira abaixo. É uma maravilha. Ó, bom, as negociações, apesar, né, apesar da bancada que eles têm. Não, porque eles têm a maior bancada, eles têm o maior fundo eleitoral, blá, blá, blá. Sim, porque fizeram essa fusão, né? Ou seja, estão tentando se segurar ali. Bom, as negociações sobre a eventual mudança de Moro estão sendo conduzidas pela própria presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu São Paulo. Diversas correntes internas da sigla vêm abandonando o projeto político... Olha só, olha só o que eu vou ler pra vocês, gente. Ó, 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 ó. Diversas, diversas correntes internas da sigla, ó. Ó, pessoas, partidos, pessoas dentro da sigla, parlamentares ou integrantes da sigla do Podemos vêm abandonando o projeto político do ex-juiz e declarando apoio ao presidente Jair Bolsonaro ou ao petista Luiz Inácio Lula da Silva. Em outras palavras, gente, nem o próprio Podemos bota a fé que o Moro possa ser alguma porcaria, né? Até a Renata já tá negociando, dá um chega pra lá nele. União Brasil, por sua vez, é simpático à candidatura de Moro de forma geral. A legenda tentou filiar o ex-juiz em 2021, mas as conversas não avançaram na época. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui. Parlamentares do União Brasil pediram para avaliarmos esta possibilidade de um Moro migrar para o partido, mas não temos nada concreto, afirmou Renata Abreu. Segundo ela, as tratativas ainda estão em fase inicial. Ó. Como contrapartida ao Podemos, no caso da saída de Moro, a União Brasil ofereceria a vaga de vice à chapa à própria Renata. Em outras palavras, a União Brasil quer o Moro lá, para o Moro ser candidato à presidência da República e falar assim, ó, Renata, a gente dá em troca pra você a oportunidade de você ser vice do Moro. Eu acho que a Renata tá, eu acho que ela tá fingindo, gente, que tá gostando dessa ideia. Na hora que Moro picar a mula pra lá, vai dizer, tchau, vá com o bicho que o carregue. Quero mais não. O deputado federal Júnior Bozella, PSL de São Paulo, é um dos entusiastas da filiação de Moro à União Brasil, que detém a maior bancada na Câmara e o maior fundo eleitoral do país. Se todo mundo chegar à conclusão de que é o melhor caminho Moro ir para a União Brasil, será bom para todos os lados. É algo para somar em comum acordo. É um projeto único, disse Bozella. Eu não entendo em quê. O único a cair de ladeira abaixo em queda livre? Ontem, em entrevista jovem, Pan Moro admitiu a sua proximidade com a União Brasil e revelou estar conversando com alguns partidos. A gente precisa começar a dialogar, falar sobre o projeto. Isso envolve, sim, fazer alianças. Fazer aliança, Moro, não pular de... Afirmou o ex-juiz. Infelizmente, os partidos no Brasil não são aquela fortaleza, não tem aquela tradição. Tem muita mutabilidade. Mas dentro de todos os partidos, a gente que apoia o nosso. A gente que apoia o nosso projeto, disse. E aí, finaliza a matéria. Eu acho da hora que ele fala assim, dentro dos... Dentro do próprio partido dele, já tem nego debandando, fio. E olha que tem nego apoiando Bolsonaro, nego apoiando Lula. Menos Moro, dentro do próprio Podemos. Então, a gente já começa a perceber que a candidatura do Moro, ela já começa a perder força aqui, nesse ponto. E uma coisa que eu acho interessante no caso... Ai, o Lehmann, no PL, tem gente contra Bolsonaro. Bolsonaro, também tem. Mas sabe qual é a diferença entre o Bolsonaro e o Moro? O Moro pede pra sair. O Moro já tá falando em picar a mula. A mesma coisa que ele fez quando era ex-ministro. Quando era ministro da Justiça. Eu mostrei o vídeo pra vocês aqui ontem. Da matéria em que ele falava lá que saiu do governo porque Bolsonaro havia pedido ele pra blindar. E aí, a gente mostrou lá o contrário. Mostramos quando Bolsonaro bate na mesa e dá o recado direto. Se não tá comigo, pega um pico. Sabe? Se não é pra entrar na briga em defesa do Brasil, sai fora. O próprio presidente, ele é direto com o Moro quando ele fala na questão das prisões das pessoas. As pessoas estão sendo presas, algemadas nas ruas. E o povo tá esperando uma resposta. E ele cobra o Sérgio Moro e ele fala. Se não tá na defesa pela família, pela pátria, por isso, por aquilo, tá no governo errado. Sai daí! O Moro vai, levanta e sai de fininho. Acabou e foi. A mesma coisa ele tá fazendo agora. A coisa entornou de novo o caldo pra ele. Apesar da narrativa dele, otimista, que tão com medo dele, que é Farm Rimini. Eita, meu Deus do céu. E o que que acontece? Mas ele já viu, gente, que a coisa não tá boa. Ele vai fazer o quê? Ele vai sair do Podemos, que é um partido menor, e já tá de olho no partido do... no União Brasil. Que é um partido grande por causa de uma fusão. A única coisa que Moro não consegue perceber, gente, é que ele já demonstra, dentro do Podemos, a fragilidade como político. E ao mudar de partido, nesse momento, ele mostra a sua inconsistência política. É um cara que é empurrado pela maré. Ele não tem coragem de brigar. Ele busca o que é melhor pra ele, o que é mais vantajoso. Ele não tem aquela coragem de enfrentar o negócio. Ó, Bolsonaro foi pra um partido, gente, como o PL. Lá, não é Bolsonaro quem tá saindo. Se você observar, a turma que não gosta de Bolsonaro é que tá saindo de lá. Né? Já tivemos alguns nomes avisando que vão deixar o PL. Já temos alguns nomes dizendo que, porque Bolsonaro foi pra lá, eles tão deixando o PL. Então, observa. Bolsonaro, ele tem um foco. Ele se fixa nele e vai atrás. Mas, o Moro não, ó, foi pro PL, tá lá no Podemos, tá lá no Podemos. Agora já tão empurrando ele, já tão, né? Eu tenho pra mim, gente, que a Renata tá querendo se livrar dele. Porque o partido já tá rachado. O próprio Podemos já não tá, pulou fora. Como é que você vai lançar a presidência a um cara que os seus próprios filiados não vão apoiar? Aí fica um negócio mais esculhambado, né? Coisa não tá boa pra eles. E aí vão empurrar pro União Brasil. União Brasil é uma mistura de porcaria com coisa nenhuma, né? Porque você tem o DEM, que foi aí um partido que, infelizmente, é o cara... Foi o partido que a... Causador da desgraça da nossa Câmara e do nosso Senado. Porque o Alcolumbre e o Maia eram deles, né? E aí nós temos também o PSL, que foi o partido dos Laranjais aí, que Bolsonaro pressionou pros caras colocarem a transparência lá de tudo. Os caras não quiseram colocar. Aí o presidente saiu. Então aí, gente, junta porcaria com coisa nenhuma, dá o Moro no meio. Quer dizer, dá o partido que tá aí, né? Vamos aguardar pra ver como é que isso vai se resolver. A questão é que Moro cada vez mais se afunda dentro das próprias ações. Mostra a sua falta de coragem, a sua falta de consistência. Não tem... Ele fala em projeto, em projeto. Mas ele não tem um projeto, gente. Como é que um cara diz que tem um projeto pra conversar? Se ele não consegue... Pô, só tem um projeto. Ó, eu vou partir do fulano. Gente, ó, é esse projeto nosso. Vamos até o final. O pau pode cantar. Vamos embora. Essa é a ideia. Não, o cara já tá pulando, quer dizer, pra outro partido. Quer dizer, o Moro, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês, gente. Sabe por que o União Brasil quer o Moro? Porque o azar do destino Moro ganha. Moro é um fantoche. Moro vai atuar como o Itamar Franco atuou depois que o Collor saiu. Um fantoche. Quem acompanhou aquela época sabe. O Itamar Franco não governou o país como presidente ali no lugar do Collor. Não governou, gente. Ele foi um mero fantoche. É o Morito agora. Moro, ele tem cara de fantoche. Jeito de fantoche. Age como fantoche. E o povo quer usar ele como fantoche. Né? Pra o Podemos já perdeu a graça. Já perdeu a graça. Eu não duvido nada. O Moro ir pra o União Brasil. E depois a Renata, ó. Tchau. Não, não, gente. Pode ficar com ele pra vocês. Todinho. Gente, tá aqui a matéria. Não se esquece. Na descrição tem Jave PIX, tem conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal. Também tem a lojinha. Tanto na descrição quanto o link você vai encontrar no topo dos comentários fixados aí. Tá? Lojinha do canal. Eletroeletrônico, eletrodoméstico pra sua casa, geladeira, fogão. Tudo que você quiser comprar. Cama, magra, japa. Tudo que você quiser. Dá um pulinho, tá? Parceiros agora de uma grande loja. Loja que você já tá acostumado a comprar. Só compre pelo nosso link. Assim você vai tá ajudando o nosso canal. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Fui.